Música Penetelha se bloqueia a estrada russa e o Palácio Presidente do Campo Alor. Sefe Departamento de Trânsito e Segurança da Oravia Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa Ateten, comemoração da Proclamação da Independência e o Palácio Presidente do Campo Alor, no bairro PT, tumba o Palácio Presidente. O evento é importante para o município, incluindo a capital Lili. Também a capital Lili, a cerimônia de usar bandeira nacional, se realiza a Palácio Presidente. Portanto, a partir de trânsito, informa ao público, informa ao motorista, o condutor, o motor, o motor, Então, eu acabei de dar uma ilha para o povo. Depois, eu acabei de dar uma ilha para o povo. Nós, os mandarinistas estão em cima. Então, nós, os mandarinistas estão em cima, e isso é preciso estar aqui. E nós, os partidos aqui nos bloqueamos. Por tanto, os públicos são, a cerimônia é importante para os pais. Mas nós, os russos são as motoristas, comunitários, o transporte público, a Tubele, coopera com a polícia de trânsito, e a avisa de que eles não são importantes, e que eles não são importantes para o povo do Timor-Leste.